Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa correria Hoje eu levantei da cansa, dei meu café, um beijo na criança Eu dei com a mulher, isso me escolhe pra senão As coisas boas são de casa, irmão As coisas boas são de cara, eu preciso de manito pra ser felizão Só preciso ter dinheiro pra comprar um leão A gente da cansa e o moto da mulher O ente é só pé, só pé, só pé O ente é só pé, só pé, só pé Preciso ter dinheiro pra comprar um leão O ente é só pé, só pé, só pé O ente é só pé, só pé, só pé Esse é o dia de inimigo, pega aí a visão Aquele eu vou nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, pra nossa correria Eu já voltei na cama, mei meu café, mei na criança Eu vi que a mulher, tudo isso foi de Cacimão As coisas boas são de Cacimão A mulher de pessoa na tecido de mãe pra ser felizão Só preciso ter dinheiro pra contar um é Eu fui que a criança e o nosso da mulher Os réperes sozé, sozé, sozé Os réperes sozé, sozé, sozé Eu preciso ter dinheiro pra contar um é Eu fui que a criança e o nosso da mulher Os réperes sozé, sozé, sozé Os réperes sozé, sozé, sozé Amém.